Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, comprei o nosso primeiro dragãozinho chinês, primeiro filhotinho de dragão chinês para a gente iniciar essa nova etapa de importar hardware do AliExpress. Hardware que vale a pena, claro, e mostrar aqui no canal, fazer review e depois, posteriormente, sortear para a galera. Vou mostrar para vocês as compras que eu fiz nesse vídeo de hoje, mas antes, para a galera que está pegando o bonde andando, o AliExpress está com muitas promoções de hardware e está saindo muito mais em conta você comprar lá na China do que você comprar aqui no Brasil. Infelizmente, por conta da nossa carga tributária, as lojas aqui no Brasil são bastante prejudicadas em relação ao mercado chinês. Então, a gente criou uma super planilha que vai estar aí no link da descrição. A galera já está usando, a galera já está comprando lá, comprando nos links da planilha, você vai estar ajudando o canal. A gente está colocando todas as promoções que a gente está encontrando, tudo que é hardware que a gente acha que está com preço bom em relação ao que é pedido aqui no Brasil. Estamos alimentando ela todos os dias, colocando os preços ali, colocando os links para facilitar, porque muitas vezes a galera entra no AliExpress e não consegue encontrar. Então, todos os links que estão ali são de lojas que a galera já comprou, que a galera comprou e aprovou, lojas conhecidas, lojas que têm uma avaliação alta. Então, a gente está fazendo essa planilha aqui para poder facilitar a vida de quem vai comprar. Então, clica aí na nossa planilha, entra também no nosso grupo de promoções que a gente está soltando essas promoções lá diariamente. Tanto do AliExpress, como da Terabyte, como também da Amazon. Então, entra no nosso grupo aí, não deixe de participar, porque muita coisa parece relâmpago. Por exemplo, o PlayStation 5 apareceu com promoção relâmpago na Amazon. Então, entra lá no nosso grupo para você não perder nada. E o que eu comprei aqui para a gente poder iniciar essa nova temporada do canal? Eu estou aqui com a nossa super planilha. Aqui você tem o link geral da planilha caso você queira comprar alguma coisa. Ah, não sei o que eu vou comprar. Vou comprar um Lego. Entra aqui no link que você vai estar ajudando o canal. Se tiver algum cupom lá do AliExpress, você pode usar aqui, que não tem problema nenhum. E aqui tem o nosso grupo do Telegram também. O link vai estar na descrição, mas também está aqui caso você queira entrar. E aqui tem as nossas promoções. Todas já estão aqui com o link do canal. Se acompanha o link do canal, você vai estar ajudando. E tem muita coisa que a gente separou tudinho. Tem aqui kit processador AMD, kit processador Intel, placa de vídeo, placa-mãe, memória, joystick, teclado, mouse, webcam, HD e SSD, que tem muita coisa maneira aqui. Smartphone. Smartphone é complicado, a gente sabe, né? Acaba taxando, mas geralmente a galera fala que vale muito a pena. Eu não tenho muita coragem, por exemplo, de comprar um iPhone aqui, né? Porque os caras da Receita Federal, eles adoram iPhone. Dá pra esposa, dá pra filha. Sabe como é que é, então eu acho complicado. Mas tem aqui fone headset, console tem o Nintendo Switch, que muita gente comprou. E tem aqui microfones também. Tem coisa bem legal aqui, como o Quadcast, como o Fifine, e também o microfone da Shure. Mas o que eu comprei? Bom, a primeira coisa que eu comprei, eu tô querendo montar um computador pra minha namorada, que ela tem um FX antigo, ela tá fazendo o mestrado agora. Ela queria que eu consertasse lá o computador dela. Falei, cara, não, pelo amor de Deus, cara, não bota pra mexer o computador velho, não, que eu odeio essa porra. Então eu decidi pegar algumas peças que eu tenho aqui em casa. E eu tinha comprado uma RX 550 na Terra Baixa, que eu tenho um Ryzen, que é dragão chinês aqui também, 2,700, comprei na China. Tem 1,700 também, que eu acabei dando pro meu afiliado. Tem vídeo aqui no canal desse dragão chinês. E esse Ryzen 2,700, ele tá numa placa-mãe que é uma X570 TUF, que é uma placa-mãe muito robusta pro que ela quer fazer, né? Um Ryzen também de 8 núcleos, 16 threads. Eu falei, pô, esse computador aqui ainda pode me servir pra fazer teste e tal, porque muita gente tem esses computadores antigos. Então eu vou fazer o seguinte, não vou pegar, não vou botar essa RX 550, eu vou deixar ela aqui pra fazer alguma outra coisa, pra fazer algum teste, pra comparar talvez com um vídeo on-board. e vou comprar um kitzinho da Soyo, que foi uma das paradas que eu mais gostei, que eu mostrei aqui pra galera. Deixa eu até aumentar aqui. Então eu escolhi esse kitzinho aqui da Soyo, que eu mostrei no vídeo anterior, eu falei pra galera que eu ia comprar. Eu comprei o kit com o vídeo on-board, que é o com 12 e 100, sem o F, pra que eu não precise colocar uma placa de vídeo ali. Eu vou colocar o link também desse kit aqui, que é exatamente esse kitzinho aqui. Ele tá saindo por R$1.291, eu peguei aqui o cupom da loja que me dá R$50,00 de desconto, basta você clicar aqui. Já peguei, né? Ele não tá mostrando aqui, eu consegui pegar R$50,00 de desconto nessa compra aqui. Então ele saiu pra mim, e preste atenção agora, ele saiu pra mim por R$1.250,00, alguma coisa assim. E eu parcelei esse kit aqui em 12 vezes. A gente sabe quando a gente vai parcelar alguma coisa aqui no Brasil, por exemplo, uma placa de vídeo, que custa R$2.000,00. A loja bota lá. Placa de vídeo R$2.000,00. Esse preço é à vista. Quando você vai parcelar, tá lá, de R$2.000,00 vai pra, sei lá, R$3.000,00. E aí você tem que parcelar esse valor a R$3.000,00. E muitas vezes você parcela isso com juros e tal, depende da loja. Mas é uma diferença muito grande. Aqui você pega esse valor aqui, peguei o desconto de R$50,00, e com a parcela ele saiu exatamente, pô, parcelei em 12 vezes, por R$1.291,00. Foi alguma coisa assim. Saiu por praticamente o mesmo preço. Então você parcelando em 12 vezes, você tem ainda o seguro do cartão. Ah, porra, se der algum problema na loja, sei lá, os caras não entregam, tu fala com o cartão, ah, pô, comprei a porra aqui, filho. Cancela essa porra aí, dá o jeito de você, os caras me enrolaram, me roubaram. Entendeu? Então você tem essa segurança, você tem a segurança do próprio AliExpress. A Soyo é uma marca conhecida, uma marca antiga. Tem placa de vídeo da Soyo aqui com 3 anos de garantia. E tem muita coisa interessante aqui. não só esse kit. Por exemplo, o kit com o 12100F, ele está saindo por R$1.118,00. O kit com o i5, aqui o 12400, você está saindo por R$1.418,00. Só que a placa-mãe é uma placa-mãe mais simples. Então, você tem vários kits aqui que são interessantes. Basta você vir aqui em itens promocionais e tal, para você ver tudo que está saindo pelo preço bacana aqui na Soyo. Tem placa-mãe, filho, para o Ryzen por R$350,00. Cadê? Deixa eu achá-la aqui para vocês. R$350,00. Uma placa-mãe B550. Então, você pega isso aqui. Comprei essa placa-mãe aqui, R$350,00 do Ryzen. Você pega umas duas memórias aí que tem em promoção aqui muito barato. Você vem aqui em memória, R$16,00, R$3.200,00, R$286,00. Você tem R$600,00 de placa-mãe e memória. E você pega um processador Ryzen 5600G, que você vai pagar aqui R$890,00. Você já tem um kit novo. Novo. Então, cara, é aquela parada. Eu estou comprando para ver se vai chegar tudo bonitinho. Principalmente da Soyo, porque eu ainda não vi ninguém trazer coisa da Soyo aqui. Tem até a placa de vídeo dos caras aqui, mas está um pouco mais caro do que a placa de vídeo que eu encontrei. Vamos ver aqui. R$30,60. R$30,60. R$2.978. Tem que ver já quanto as lojas aqui no Brasil estão fazendo essa placa aqui. Vamos ver se a gente consegue achar R$20,60. R$20,60 não tem mesmo, não. Mas tem placa de vídeo Soyo e eu não sabia que a Soyo fabricava placa de vídeo. Então, fechando aqui. Esse kitzinho aqui que eu comprei para o PC da minha namorada, que vai servir para ela muito bem, para fazer o mestrado dela. Me saiu aí por praticamente R$1.300 parcelado em 12 vezes. E a gente vai para a placa de vídeo que eu comprei também. Essa para a gente fazer vídeo aqui, fazer review, ver se funciona, que é a RTX 2060 da Asus. A gente tem aqui a 1660 Ti por R$1.388. A gente tem a 1660 Super por R$1.437. A Ti, na minha opinião, é melhor do que a Super. Tem teste da 1660 Ti da Galaxy aqui no canal, é uma placa muito boa. Mas a gente tem aqui a 2060 de 6 GB. E tem também aqui a 2060 Super, que está um pouquinho mais cara, tem um desempenho próximo da 2070. Mas eu escolhi essa 2060 aqui de 6 GB. Foi uma placa que eu testei aqui no canal também. Testei o modelo de referência da NVIDIA. E é uma placa, para mim, show de bola. O único problema dela, entre aspas, é que ela tem apenas 6 GB. Mas é uma placa excelente. E é basicamente esse modelo que tem aqui. Você pode ver que é igualzinho. Aqui existe. A placa existe. E eu espero que ela não seja um dragão chinês, de fato. Então eu vou pegar essa placa, vou testar, vou comparar, talvez com os resultados antigos. Eu acho que teve atualização de driver e tal. Mas eu tenho, por exemplo, aqui a RTX 3050. Então a gente pode pegar a 3050, que é uma placa nova que saiu recentemente, e a gente faz uma comparação com a RTX 2060. Porque esse preço aqui, 1645, é um preço matador. E eu parcelei ainda em 12 vezes. Parcelei em 12 vezes e saiu ali R$50,00 de juros. Deu praticamente R$1.700,00. Não chegou a R$1.700,00. Mas você tem essa vantagem de poder parcelar as coisas aqui, pagando uma taxa mínima. Coisa que a gente não tem aqui no Brasil. Então, pessoal, a gente vai acompanhar as etapas dessa compra. Vamos ver quanto tempo vai demorar, se vai ser taxado ou não. Segue aqui o canal. Entra no nosso grupo de promoções. Me segue na Twitch, twitch.tv.com.br. Também na Trovo, trovo.live.locobaltar para você acompanhar as lives do canal. A gente está sempre falando sobre PC lá, sobre jogos. Então, acompanha aí. E é claro, se você for comprar alguma coisa, baixa a nossa planilha aí, usa o link para você poder ajudar o canal. Beleza? Coloca aí também nos comentários se você comprou alguma coisa recentemente, se você comprou alguma coisa no link do canal. Ou se tem alguma coisa que você recomenda bastante que a gente dê uma olhada e traga para o canal. Porque eu vou começar a trazer muita coisa aqui do Alex Press. Já gastamos aqui, sei lá, quase 2.700 reais. Quase 2.800. Quase 3.000 reais. É lógico que o kitzinho lá vai para a minha namorada. Mas essa placa aqui de vídeo fica aqui no canal. E provavelmente, provavelmente, essa placa aqui vai ser sorteada para a galera. Beleza? Tamo junto, é nóis. Um grande abraço e até a próxima. Fui!